Olá pessoal, eu estou no Yasmin Farm e esse lugar é muito bonito, incrível, na verdade eu passei quase todo dia aqui e pude apreciar, aqui é tudo verde, é uma natureza incrível e na verdade eu estou muito feliz, estou desfrutando disso ao máximo eu espero que vocês gostem desse vídeo, se gostarem, subscrevam o canal, botem muitos likes e é isso, eu vou mostrar esse lugar, todo ele, vou mostrar para vocês como ele é incrível, é lindo, é todo verde, é um lugar turístico, esse lugar fica no Vietnam e especialmente na cidade de Thang Nguyen, num lugar incrível gente, eu não paro de dizer que esse lugar é incrível e bonito e quando virem tempo, estarem frios, vocês viajarem, visitem esse lugar, é um sítio cheio de flores, nesse lugar tem piscinas, tem hotel, é um resort, para ser mais específica, é um resort incrível e, ai meu Deus, vou fazer mais vídeos assim em lugares diferentes, sítios incríveis, sítios maravilhosos, além de que, além de que, além de que, esse lugar é muito histórico, tem muitos anos e é grande, é muito grande, uau, bota grande nisso, e agora eu vou provar, conversar com algumas pessoas e me acompanhem, Olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês, esse quarto, esse quarto, é um quarto vietnamita, é um hotel tradicional, feito de madeira, e, é como se fosse uma casa na árvore, vejam, é muito bonito, tipo, incrível, o quarto de banho, o quarto de banho, é maravilhoso, é incrível, Olha só, olha só, desta banheira, geralmente, nós temos essas banheiras, nos lugares mais privados, né, por exemplo, spas, mas, como podem ver, todos os objetos aqui, são feitos de, madeira, e de barro, devem perceber isso, barro, um, temos aqui, esse armário, incrível, ah, aqui dentro tem algumas coisas, tem algumas almofadas, algumas coisas que você vai precisar quando chegar aqui, uma cama muito confortável, tipo, bem confortável, e, você pode vir aqui, dormir, ah, esse quarto, é de casal, como vocês podem ver, é uma cama incrível, super linda, ah, onde é que está esse hotel, esse hotel está, no Vietname, ah, mais especificamente, na cidade de Taiwan, chama-se Yasmin Phong, e, para você que é turista, quer curtir, é só vir para cá, Uau, deu uma vista, incrível, você abre as portinhas, e você só vê flores, incríveis, todo tipo de cor de flores que você vê aqui, umas flores, extremamente maravilhosas, incríveis. Eu andei todo esse sítio, eu passei em todos esses lugares e cheguei a esse lugar aqui e eu não podia deixar de filmar esse lugar, esse lugar é incrível, aqui é mais bonito, todos os lugares são um mais bonito que o outro, meu Deus, onde eu estou? E olha só, este rio, tipo, uau, e eu até estava me a perguntar, como é que aqui tem rio, tipo, como é que esse rio está aqui, sendo que não tem nenhuma nascente, tipo, não tem nenhuma nascente por aqui, mas tem esse rio, eu acho que essa água, eu acho, né, eu acho que esse rio aqui é um rio artificial, tipo, essa água aqui é da chuva e eles conservam, eu acho, não tenho certeza. E olhem, a cidade achou de flores, tem muitas flores, muito verde e eu estou a amar, eu por mim não saia daqui, ficava aqui todo dia, a passear, a ver os lugares e para além das árvores, das flores, eles criam galinhas aqui, eles criam galinhas, outros animais, tipo, galinhas, patos, bois, vacas, ah, bois, vacas, são a mesma coisa, não sei, acho que está a ficar meio, tem parque de diversão para criança, mas eu, como me considero uma criança, eu acho que eu vou, vou ali assim, também vou brincar um pouco, vão pensar que eu estou louca, mas não, eu acho que eu também vou brincar um pouco ali no parque das crianças, porque o corpo está coçado, quero ir para lá. Eu disse que eu ia brincar como criança, e é meu, vou me chupar. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu ainda não quero caminhar A curtir a natureza desse lugar Infelizmente eu não levei meu bote de banho Então eu não vou poder nadar na piscina Só posso apreciar assim Tipo turista Ai meus Deus Os meus pés estão a dor Lembram do rio que eu falei lá na frente? Uau Acabei de chegar e A verdadeira nascença do rio Por acaso É como se fosse uma cascata Que desce e vai até aquele rio E o mais engraçado É que eu disse que parecia um rio artificial Não parecia É Mas É um rio Onde criam peixes É isso Bem ficha E criativos